Então é isso senhoras e senhores, vamo que vamo aqui pra acompanhar mais uma partida diretamente da Winner's Bracket. Mais um rei da mesa, rei da mesa número 11 e teremos de um lado o Long jogando de humanos e do outro lado nós teremos Andrezinho jogando de Orcs. Mas nós estamos acompanhando o confronto de dois integrantes da própria DHZ e o que que vai dar por aqui? Conselho de Rios será o mapa da disputa ou o Long? Um estilo de jogo bem versátil, até porque ele joga muito 2x2. Tá fazendo o famoso mano, famoso pala-rifle, eu não observei muito qual que era o start, mas ele vai fazer pala-rifle por aqui velho. Você é louco meu amigo! Uma abertura bem diferenciada e como eu comentei, ele é um jogador bem versátil e esquisito de estratégias. Sabe executar bem, o 1x1 acaba sendo o grande foco dele, ele é um excelente jogador de 2v2. Ele, o Philboys e o X-Toy tem uma boa sinergia para jogar, para fazer essa dupla, já representaram o Brasil, inclusive em outros campeonatos. E interessado por ver o que pode rolar por aqui, qual que é o pico de poder de pala-rifle normalmente é entre a T1 e a T2 e a T3. Tem alguns heróis que podem acompanhar, mas normalmente é o paladino que faz o trabalho solo de proteger todos os riflemen e fica esse dano longa distância com os riflemen e curta distância com o paladino curando geral. E o Andrezinho vai querer fazer aquela encheção de saco, mandar a bala por aqui, vamos ver se ele consegue criar algum tipo de impacto econômico matando os pinhõezinhos. Por enquanto a torre não está de pé, essa torre é quase essencial para neutralizar o dano dos lobinhos, porque os lobos são unidades invocadas e quando terminar aqui a Arkinetower dá dano extra. Então os lobinhos simplesmente evaporam perante a Arkinetower. Então, esse jogo já começa a ser bem interessante e quero ver o que o Andrezinho vai fazer para tentar rebater esse pala-rifle. Enquanto os riflemen ele não consegue distribuir muito dano, porque tem a cura do long. Então, praticamente neutralizou o avanço de Farsir no early game e agora ele sai farmar como não acontecesse nada. Inclusive ele já deu uma farmadinha em cima dos lobinhos que entregam XP. Olha essa diferença por aqui. O Andrezinho vai continuar na insistência. O primeiro herói dos humanos, dessa composição aqui dos Orcs, é justamente para tentar segurar a onda do primeiro herói do seu adversário. Então, o Farsir tem essa função de atrasar o farming dos humanos. E, enquanto o long segurando o dano, só curando, só curando, só curando. Mas não tem shopping. O ponto importante, o long não está fazendo shopping nessa transição. Então, ele não pode comprar algumas poçõezinhas para recuperar a mana por ali. Mas o long está controlando muito bem. Pega o level 2. Por enquanto, o Andrezinho não está cumprindo essa função de neutralizar o farm do seu adversário. Vamos ver a partir de agora que vamos ter o famoso tauren por aqui. Tauren como o segundo herói com o xamãs e levantando finalmente o shopping. As tropas de um jogador estão sob ataque. Salve, salve para todo mundo que está acompanhando por aqui. Olha até o Rodrigues aparecendo por aqui. O... O Peitor Aladox está mandando mais uma pergunta, inclusive. Geralmente, quem ganha no late game assina o que existe vantagem de heróis. Normalmente, quem consegue pegar um level 5 antes, que é um nível muito importante, porque daí você tem uma... Uma das suas habilidades primárias pode chegar no level 3, que é o nível mais forte. Você pode chegar para uma habilidade básica. E quem pega level 6 antes, geralmente ganha também uma vantagem muito grande. Porque no level 6, você desbloqueia o ultimate. Cada herói tem um ultimate diferente, uma função diferente com o ultimate. Como, por exemplo, no level 6, o tauren pode reviver. Ele morre e ele revive depois de um tempo. No caso do Paladino, quando ele pega o level 6, ele pode reviver qualquer unidade terrestre morta ao seu redor. Então, se todos esses Rifflements morrerem e o Paladino estiver no level 6, ele revive todo mundo que está ao redor. Tem um nível... Tem um número máximo, como, por exemplo, 6. Mas, normalmente, o level 6 é o ponto mais importante aí para um herói que você pode buscar. Realmente, é uma mudança brusca do ritmo de jogo quando um dos heróis consegue pegar o level 6. Hoje é o dia de jogar contra a torre, mandou o Jonathan. Já acabou de enfrentar ali o Amores. E o Mulong consegue, para size rúnicos, diminui o dano mágico. E lá do outro lado, o Andrezinho não está conseguindo fazer muita coisa, cara. O jogo dele não conseguiu aplicar muita pressão. O próprio Mulong já conseguiu faturar o level 3. A cura do Paladino vai ser ainda mais forte. Então, o Paladino está começando a ficar bem forte, bem interessante por aqui. O upgrade de dano está sendo encaixado. 2 barra 0. Esses Rifflements vão doer. É uma maravilha. Vai ser complicado segurar esse Paladino. Se ele atingir o level 5, já vai ser muito difícil, hein? O Itaraladox também está perguntando. Tem como invocar herói tipo Uther, Varian, Jaina ou Sylvanas? Não necessariamente no jogo normal. Mas como, por exemplo, o Paladino é o modelo do Uther, né? Então, em tese, você está invocando um herói similar ao Uther. Se você quiser invocar, por exemplo, o Arthas em uma partida de PvP, você invoca o Death Knight. Necessariamente você não invoca o herói. Isso mudou com o Warcraft 3, V-Forte, que você compra uma skin e daí você pode invocar o Arthas dentro da tua partida. Mas até o Warcraft 3 antigo, você jogava com herói genérico. Mas que o modelo era muito similar ao tradicional. Mas isso mudou recentemente aí com o Warford. Só que você tem que pagar, né? Se você quiser jogar com a Jaina, por exemplo, você pode, mas vai ter que pagar. Só com skin e não muda nada. É a mesma habilidade dos heróis convencionais. O Uther tem a mesma habilidade do Paladino normal. Olha, aqui não consegue encaixar muito bem a batida no chão. Vai tentando relevar esse dano por aqui, mas os Raiders já estão caindo. O Long tá salvando geral. Tá conseguindo salvar alguns Rifflems. O primeiro acaba caindo. Ele tá tentando fazer aquele micro. Roubar um pouquinho de mana. O Long vai salvando a vida de todo mundo que tem por ali roubando mana. Tá utilizando muito bem esses Rifflems. Ele consegue salvar, quase consegue salvar mais um Rifflems por ali. O foco do Andrezinho tá sendo bem distribuído, mas agora quem tá com a vida bem baixa é o Taurin. Taurin tá começando a ficar naquela zona de perigo que pode ser assassinado a qualquer momento. Paladino segue buscando a briga por aqui, recebendo o mana de todo o Blood Mage. Olha como ele vai salvando cada uma das unidades com aquela cura milagrosa. Blood Mage tá fazendo o estrago máximo por ali. Mais uma vez, cura sendo bem executada. O Long tá fazendo a briga acontecer muito a seu favor e vantagem para os humanos pra que assassinaram muitas unidades dos Orcs. Complicando ainda mais a situação. O Andrezinho não conseguiu fazer nada da pressão no early game. E o Long segue firme, segue forte, assassinando todos os Grands possíveis. Só sobram os dois heróis pelo lado do Andrezinho. E basicamente é isso. Chama o GG, só os heróis sobreviveram. Que controle sensacional por parte do Long que neutralizou o Andrezinho do começo ao fim do jogo. Segue vivo por aqui, mas o Andrezinho ainda tem chance na Losers Bracket.